Bíblia na mão, no coração e pé na missão, preparemos-nos para Pentecostes, toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, você ama o Espírito Santo? Abra as Escrituras, o Espírito Santo, que Jesus ocupe o centro da igreja, isso quer o Espírito Santo, o Espírito Santo quer nos atrair para o Evangelho, não fujamos então nem da palavra, nem da verdade, não nos desviemos do amor, porque o Espírito Santo é o amor de Deus em nós e assim amaremos também nossos irmãos, Espírito Santo, liberta-nos da arrogância, enamora-nos pela humildade, porque muda o nosso coração, mudando o nosso coração, muda o nosso olhar, muda o nosso rosto e muda o rosto da igreja, Espírito Santo, liberta-nos do vazio interior, liberta-nos das aparências, liberta-nos das mentiras, tu és o Espírito da verdade, liberta-nos das hipocrisias, liberta-nos de toda a desorientação de nossa vida e cura-nos, Espírito Santo, dos nossos traumas, dos nossos medos, dos nossos complexos psicológicos, tu és o Espírito de poder, tu és o advogado, tu és o consolador, vem, ó vendaval divino, tempestade de Deus, sopra bem longe de nós, todo o lixo do pecado da imundície, vem e levanta a poeira que cobre nossos valores, sopra nas cinzas, aquece-nos, Espírito Santo, fogo e luz do amor, queima as paixões, os interesses mundanos, converte-nos, Espírito Santo, em luseiros, luz do mundo, vem Espírito Santo e enche-nos de dinamismo, livra-nos da apatia, afasta-nos da superficialidade, da mediocridade, da omissão, dá-nos, Espírito Santo, a coragem de a gente decidir e mudar de vida, és o Espírito consolador, vem e expulsa de nós o Espírito do mal e dá-nos um Espírito bom, um coração bom e então, Espírito Santo, nós vamos vivendo na unidade, como rezamos em cada oração, por vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, concede a igreja nesse tempo em que temos grupos, ideologias, pensamentos tão diferentes, estamos dividindo a nossa igreja, Espírito Santo, vem nos dar unidade, diálogo, compreensão, não podemos nos dividir com esquerda, com direita, isso não é o Evangelho, o Evangelho é que todos somos irmãos e tu és o Espírito da unidade, e por isso mesmo, Espírito Santo, seja nosso advogado, seja nosso defensor, defendei-nos quando somos atacados, defendei-nos contra as tentações, defendei-nos das doenças, defendei-nos de todo desânimo, de toda situação interior que nos leva à depressão, que nos leva à ansiedade e dá-nos, Espírito Santo, o dom da alegria, a graça do dinamismo, a graça de sempre lutar, de sempre recomeçar. Espírito Santo, tu és o Espírito que vem a cada hora, és o Espírito da hora, e em cada hora nós temos que tomar decisões, em cada hora nós temos que vencer os nossos sentimentos negativos, vem na hora certa Espírito Santo, abrindo nossa inteligência, dilatando nosso coração, também ajudando-nos a abrir os braços para sermos irmãos entre nós, vivermos exatamente na unidade do Espírito Santo, e vem sobre o mundo, e louvado sejas tu, Espírito Santo, porque tu estás trabalhando e agindo nas culturas, na política, nas outras religiões, vem e renova a face da terra, e fique com Deus.